Fala aí irmão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo informativo sobre o mundo 2D e 3D. Meu querido inscrito, este é um vídeo diferente, é um vídeo mais focado em curiosidades. Como o último vídeo foi sobre Resident Evil 2 Remake, eu continuo estudando o jogo e testando algumas coisas. Apesar desse vídeo focar mais em curiosidades como eu falei, você também poderá aprender muita coisa legal. Então editor, toca aí a intro no melhor estilo Hideo Kojima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Deixando a brincadeira da intro de lado, vamos conhecer um pouco deste mapa. As ruas do Resident Evil 2 Remake, junto à delegacia, são os pontos mais importantes. O motivo é óbvio. Apesar de em Resident Evil 3 Remake termos a delegacia de volta, grande parte da ação se passará nas ruas. Resident Evil 2 está cheio de zumbis marcadores que são zumbis que você pode atirar à vontade, mas eles não morrem. São zumbis de efeito para dar vida aos cenários. Mas provavelmente vão estar os montes no Resident Evil 3 Remake. Ao todo, são seis ruas nas proximidades da delegacia. E isso é interessante, porque abre possibilidades para o Resident Evil 3 Remake, que como eu disse, grande parte se passará nas ruas. Quem jogou o Resident Evil clássico, sabe que nem a Claire, nem o Leon entram pela frente da delegacia. O primeiro acesso está em um portão da esquerda. Somente a Jill entra pelo portão principal no Resident Evil 3. Mas acredito que você saiba disso. Apesar de no Resident Evil 2 Remake não termos acesso a esse portão, por termos somente duas ruas sem modelagem externa, no trailer do Resident Evil 3 Remake, mostra os mercenários da Umbrella entrando por este mesmo portão. Porém, ao mesmo tempo que a Jill pode entrar na RPD por ali, ela também pode entrar pela porta da frente, dependendo da organização das ruas. Uma vez que o Resident Evil 3 se passa logo no começo do surto. Bom, e eu volto a ressaltar, assim como no clássico, eu creio que a passagem da Jill pela RPD será rápida. Capcom me surpreenda. Mas voltando para o Resident Evil 2 Remake, esse game tem umas coisas muito interessantes. Quem viu o vídeo anterior, viu que eu falei da qualidade da trilha sonora desse game, que é simplesmente impecável. Em muitos trechos que achamos que de fato existe algo, um monte de zumbi querendo invadir um lugar e tal, é apenas som e animação em loop. Como no começo, que os zumbis cortam aquele maluco ao meio, é apenas uma porta em loop de animação, com sons de zumbis. E a parte que ele é cortado é apenas animação sendo carregada em uma sequência rápida. Sabe, não existe nada por ali por trás. Falando em animação, todo jogo que eu já fucei os arquivos, tem os personagens pré-carregados na T-Pose, ou posição T. Nesse game, eles só carregam por aproximação. Em raros momentos, eles ficam pré-carregados na T-Pose, embaixo do chão, ou escondidos em algum lugar. Como o nosso amigo Leon, aqui paradão, só esperando a grande entrada dele. Leon tá com uma cara de quem vai matar muitos zumbis, viu? Falando em personagens que só carregam por aproximação, o Mr. X é um deles. Porém, alguns zumbis costumam ficar carregados e ativos. Só que os que não estão perto de você, ou fora da sua vista, são alterados pelo computador, por zumbis de baixíssima resolução. Outro truque muito curioso é justamente com o helicóptero. Repare nesse piloto em T-Pose escondido aqui. Agora veja o trecho da queda do helicóptero. Vemos que, na verdade, o sistema joga o piloto pra dentro do helicóptero pra simular que ele morreu na queda. O motivo deles montarem esse truque, vamos dizer assim, é por questões de desempenho, sabe? Carregar ele junto com o helicóptero ali ia dar uma pesadinha. Antes da gente voltar para o Mr. X, o jogo utiliza um sistema bem antigo de renderização, porém bem eficaz. Eu estou falando do Occlusion Culling, ou Descartes por Oclusão. Calma, eu vou explicar. Repare que se eu afasto muito a câmera do game, muitos cenários ficam tipo como se fossem invisíveis ou transparentes. Apenas a sala que eu estou próximo e as demais são carregadas. As outras ficam ali meio escuras. Porém, se eu movo a câmera ou personagem para o outro ponto, temos um ambiente carregado. Resumidamente, são recursos e técnicas de renderização, no qual o sistema só renderiza o que está ao alcance do jogador, ou no caso da câmera. 95% dos games que você joga ou já jogou usam isso. Agora vamos voltar para o assustador Mr. X, que só não é assustador quando ele buga. Brincadeiras à parte, temos que admitir que ele é chato e intimidador. E para perseguir o jogador, ele foi programado de uma maneira muito inteligente. Eu sinceramente pensava que a rota de navegação do Mr. X era um mapa inteiro, sabe? Ele ia saindo de boa procurando você. Ele de fato faz isso, só que não o mapa inteiro. Eu vou te explicar, se liga no vídeo. Quando você foge dele, obviamente ele te procura nas salas próximas. Porém, quando você fica quieto, na maioria das vezes, e ele não te acha, então o computador direciona ele para outros pontos ou salas mais importantes daquele mapa. Primeiro, as mais próximas, depois as mais distantes. Geralmente, ele só não te acha se tu for para uma sala bem distante. Só que adivinha, ele não vai andando não, ele vai teletransportando. Sim, o computador faz isso para agilizar a perseguição. Porém, quando você anda ou atira para matar zumbi ou qualquer outra coisa, o computador vai lá em TX9, entendeu? Ele coloca o Mr. X nas proximidades, ou seja, ele vai fazendo a parte dele de te procurar. O Mr. X só não te enche o saco quando já tem outro monstro entendo. No vídeo passado, eu falei do teste dos desenvolvedores na experiência em primeira pessoa. E para ser sincero, eu achei muito interessante. Mas em terceira pessoa, foi o certo a se fazer no final. Falando em final, eu não sei se esse será o último vídeo do ano, pois eu não sei se o próximo ficará feito a tempo. Então, este vídeo meio que vai servir ali como um teste para tipos de conteúdo, enfim. Obrigado pelas críticas construtivas. Sabe que Deus abençoe você e sua família e seus sonhos. Muito obrigado por estar aqui comigo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, se é sem Deus permitir. Valeu! Aquilo que pode destruir você e a sua família não pode fazer parte da sua vida. Encare sua realidade. E diga não às drogas.